Você trabalha no mercado B2B e está querendo implementar um processo de aquisição de novos clientes e não sabe por onde começar? Ou talvez você já tenha um processo na sua empresa, mas precisa otimizá-lo para chegar na tão desejada previsibilidade? Então o curso Máquina de Aquisição de Novos Clientes no Mercado B2B é para você. Nesse curso a gente vai olhar toda a jornada do seu potencial cliente, desde quando ele nem conhece a sua marca, até quando ele se torna seu cliente efetivo, todas as etapas que ele vai passar ao longo dessa jornada e assim a gente vai identificar, ver como identificar os gargalos ao longo dessa jornada, porque destravando os gargalos é que o processo flui e é assim que a gente chega na tão desejada previsibilidade. Todos os módulos do curso têm quiz para entender o quanto você realmente aprendeu, a ideia aqui não é que você entenda, mas é que você aprenda. E quando você terminar o curso, você terá direito a uma mentoria comigo, onde a gente vai olhar de forma mais específica as necessidades e soluções que a sua empresa possa precisar. Eu sou Danilo Abba, Dano Topo, Estratégias Digitais, e te espero no curso Máquina de Aquisição de Novos Clientes para o Mercado B2B. Até a próxima. Tchau!